15 de novembro, fórum Campos dos Goitacazes Tempo, vento, calor, vento e sol Fórum Campos dos Goitacazes Fórum Campos dos Goitacazes Fórum Campos dos Goitacazes Pessoal, a gente vai passar agora em frente ao Hotel Palace Bem antigo esse Hotel Palace aqui Os hotéis mais antigos Uma cidade como os Goitacazes Fica aqui, aqui é o estacionamento dele Fica aqui a direita Fica aqui 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 Fica ali Fica aqui Corpo de Bombeiro, Igreja Universal Corpo de Regatas, Rio Branco Agora nós vamos pegar aqui a direita Na Marechal Florian Depois pegar a esquerda Na 21 de Abril Pra sair na Rua do Gás O asfalto aqui tá bonito Pintadinho, novo Agora nós vamos pegar aqui a Rua do Gás A esquerda Porque ela não é mão mais pra lá Ela não dá mão mais pra lá Aqui você só sobe a ponte Aqui você dobrou na esquerda Que antes era mão pra cá Agora é mão pra lá Aqui é onde mora a prefeita Ou seja, a casa da prefeita Se ela mora ali eu não tenho conhecimento Agora vamos pegar aqui a... A Adão Pereira Nunes Aqui juntos Tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo agora Um abraço